Esta data é importante porque naturalmente celebramos o dia de aniversário da nossa cidade e isso significa que encerramos um ano onde todos trabalhamos para construir uma nova cidade. Os oliveirenses trabalham todos os dias para afirmar esta cidade nos múltiplos planos em que ela opera, no plano da competitividade económica, da dinâmica cultural, da riqueza e da afirmação do nosso movimento associativo, da afirmação da nossa autenticidade e esta data, ao fim e ao cabo, acaba por ser uma data de celebração do trabalho das pessoas e do trabalho das instituições do nosso Conselho. É uma data atípica porque naturalmente somos obrigados a comemorar esta data de uma forma completamente diferente, com este quadro de restrições em que temos que operar, mas naturalmente que o simbolismo e a importância da data mantém-se. Não há nada que altere a importância e o simbolismo desta data, que é uma data relevante para a cidade de Oliveira das Mês e para o próprio Conselho. Passamos de uma vila nobre com muita glória e com muita história para uma cidade moderna, para uma cidade com memória. E aquilo que nós temos todos que fazer é tornar esta cidade numa cidade muito rica, numa cidade muito intensa, com dinâmicas culturais muito fortes, com dinâmicas económicas muito fortes, com dinâmicas sociais muito intensas, cria em relação entre as pessoas e trazermos para esta cidade todos os novos desafios com que hoje as cidades modernas são confrontadas. Nomeadamente, a atração e a fixação de pessoas, a qualidade dos espaços públicos que oferece, novas soluções de mobilidade. Nós queremos uma cidade que seja uma cidade limpa, uma cidade segura, uma cidade com qualidade de vida, onde todos se sintam bem, onde todos se revejam e, sobretudo, onde todos participem na sua dinamização e na sua construção. Esse é o maior desafio. É o desafio de termos dinâmicas políticas e sociais muito participativas, desafiarmos os cidadãos para construírem esta nova cidade que nós queremos para o Conselho. Os empresários estão a fazê-lo, os investidores estão a fazê-lo. Hoje sentimos uma dinâmica muito forte no movimento da construção, nas empresas de construção do nosso Conselho, novas construções, reabilitação de construções antigas, de construções existentes. Isto é muito importante. E, naturalmente, que aqui a Câmara Municipal está também a tentar fazer o seu papel. Estamos a requalificar um conjunto de edificado público que se encontrava degradado em zonas importantes da cidade, nomeadamente nesta zona bonita, nesta zona histórica, na nossa parte central, e queremos continuar a fazer esse trabalho. Nós queríamos chegar ao final de 2021 com todo o edificado público camarário, naturalmente, a ser devidamente requalificado, a ser disponibilizado à sua comunidade. E, portanto, é para isso que nós estamos a trabalhar. É para a construção dessa nova cidade, uma cidade que seja uma cidade de emoções, uma cidade que exalte os sentidos, uma cidade que, naturalmente, represente para nós um enorme orgulho e represente para todos nós um lar onde todos nós nos sintamos felizes a viver. Falar em dinâmicas, o município decidiu, este ano, através de iniciativas online, chegar através da Casa dos Oliveirense. Sim, nós, através de iniciativas online, enfim, o quadro de restrições em que operamos obriga-nos a criarmos, enfim, soluções inovadoras e, naturalmente, que as soluções web, as soluções online, as soluções digitais, é o meio mais fácil de chegar aos municípios. Portanto, temos um programa muito suportado nesse tipo de iniciativas, mas vamos ter também um concerto itinerante pela fadista Eulália Lopes. Vamos ter também aqui a possibilidade, daqui a pouco, de termos os nossos jovens a falarem também sobre a sua cidade, sobre a visão que tem sobre a sua cidade atual e sobre a cidade que querem ver desenhada para o futuro, a cidade onde vão viver. E temos depois também, hoje há música, que é uma iniciativa que já decorre desde o dia 14 e que vai também manter-se hoje, para além de puzzles com histórias e um conjunto de iniciativas, todas elas muito orientadas, sim, para as tecnologias web. Numa cidade, numa data tão importante para a cidade como o dia do seu aniversário, é absolutamente relevante que nós, enfim, tenhamos a capacidade de sublinhar precisamente os atores que constroem a cidade. E quem constrói esta cidade são as pessoas e as instituições. E, portanto, os nossos bombeiros, e hoje assinala-se o dia municipal de bombeiro, portanto, os nossos bombeiros, as nossas duas corporações estão de parabéns, os nossos bombeiros significam precisamente a qualidade das grandes instituições que nós temos no Conselho. É um orgulho para nós termos duas instituições com esta qualidade que, enfim, desenvolvem ao longo do ano um trabalho impagável, um trabalho de grande qualidade na segurança, na proteção e no socorro das nossas populações. E, portanto, essas duas instituições, os bombeiros voluntários de Oliveira das Meias e os bombeiros voluntários de Fajões, estão de parabéns neste dia municipal de bombeiro e representam bem a essência da nossa cidade, o sangue que nos corre nas veias, a nossa raça e a nossa capacidade para darmos respostas, e neste caso respostas importantíssimas, porque são respostas que têm a ver com a vida das pessoas, respostas que são absolutamente fundamentais para esta cidade que estamos todos a construir, para esta cidade que nós queremos que seja uma cidade segura, uma cidade com qualidade de vida, onde todos nos sintamos bem.